E aí pessoal, como é que tá vocês? Aqui é o Marlon do canal XGamer trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje nós vamos falar galera sobre uma teoria de quem seria o pai misterioso do CJ. Vocês já se pararam pra pensar nisso? Quem será que é o pai do CJ? Pois é, nesse vídeo a gente vai ver uma teoria muito insana galera, então bora lá pro vídeo. Galera, a sugestão desse vídeo veio de um inscrito, que é o Alexandre, que falou de uma teoria sobre o Frank Tempene ser o pai do Carl Johnson. Pois é galera, o Frank Tempene, o policial corrupto lá e tudo mais. Pois é, na real ele falou uns bagulhos que não fazem muito sentido, tipo o Frank se aliar ao Salvatore e estar disfarçado. Tipo cara, Salvatore é outro núcleo do GTA San Andreas e não se envolve com o Frank. Mas eu criei minha própria versão da teoria que tenta explicar que o Frank Tempene é pai do CJ. Basicamente isso já foi bastante discutido no GTA Forums, tem posts e mais posts sobre isso. E teve usuário do GTA Forums zoando e dizendo que o pai do CJ é tão desconhecido que pode ser o Big Smoke, Rider, J.D. O'Toole, Lance Vance, Tommy Versetti, Bigfoot e até Deus. Pois é, a verdade é que o pai do CJ foi comprar cigarro e nunca mais voltou igual o pai do Michael Kister, né? Todo mundo sabe disso. É estupro! Mas falando sério, cara, quem será o pai do CJ? Vamos copiar o ratinho aqui e fazer um teste de DNA. A verdade mesmo é que ninguém sabe, cara. O jogo não menciona muita coisa sobre o pai do CJ e a gente só conhece melhor a mãe do CJ, a Beverly Johnson. Que nunca aparece também, a gente nem vê o rosto dela a não ser em uma fotografia que tem lá na casa do CJ. E ela é morta por um ataque da Gangue dos Balas, um carro sabre verde passa atirando na residência dos Johnson querendo matar o Sweet, irmão do CJ. Que nesse momento tá em Liberty City fazendo trabalhos pra Mafia Salvatore, mas acaba atingindo e matando a mãe dos quatro irmãos. CJ, Shin, conhecido como Sweet, Kendall e Brian. Aliás, o Brian já tinha morrido cinco anos antes. Enfim, eu acho que todo mundo lembra aí do começo do GTA San Andreas, né? A única vez que o pai do CJ é mencionado é quando o protagonista vai cortar o cabelo, olha só que estranho. Na barbearia do velho Reese, que às vezes pode falar pro CJ, seu pai costumava usar o mesmo corte, da qual o CJ não responde nada. Sério, essa é literalmente a única menção no jogo inteiro sobre o pai do CJ, lá na barbearia. Então, a grande questão é com quem a Beverly f***ou pra nascer o CJ. Mesmo a gente não tendo uma resposta oficial, nada impede que a gente crie teorias sobre isso. A teoria que a gente vai ver é sobre o Frank Tempene ser o pai do CJ. E cara, existem várias provas pra sustentar essa teoria. Primeiro que as idades batem. Frank parece ser bem mais velho que o CJ. O Carl tem 24 anos, enquanto o Frank parece estar na casa dos 40. E lembrando também que o ator que fez o Frank, Samuel L. Jackson, tinha 55 anos quando interpretou o personagem. E a Rockstar usou o ator como base pra criar as feições do Frank. Segundo que, obviamente, os dois são parecidos fisicamente, cara. Os dois são negros. E olhando pra eles lado a lado, Frank e Carl tem muitas semelhanças. Como o rosto alongado, o formato do rosto mesmo, a posição e o tamanho do nariz, boca, olhos e orelhas. Enfim, eu acho até assustador a semelhança dos dois. Eles são muito parecidos, cara. Terceiro que não sabemos nada do passado do Frank. Ele pode muito bem ter tido suas aventuras no passado com a Beverly Johnson. Mas enfim, cara, a teoria em si diz que o Frank Tempenny teve um caso com a Beverly Johnson entre 25 e 24 anos antes dos eventos do GTA San Andreas. Entre 1967 e 68. Lembrando que o CJ tem 24 anos, né? Então eu digo que faz entre 25 e 24 porque, obviamente, demorou nove meses pra um CJ nascer. Se ele teve um parto como qualquer outra pessoa, não é mesmo? O Frank não quis assumir o parto, né? Nessa teoria e nessa história dessa teoria. O Frank não quis assumir o parto, fica muito irritado com a Beverly e desaparece da vida dela. Deixando ela numa bela casa lá na Grove Street. E Beverly nunca quis revelar pro CJ quem é seu pai. Nesse ponto, em 1967 ou 68, o Frank devia ter no mínimo 20 anos e talvez já fosse policial. Nunca saberemos. E os anos passaram, a vida levou o Carl pra caminhos do crime, o que seria irônico se ele for filho de um policial, né? Apesar que o Frank é corrupto, então ele só seguiu os caminhos do pai desconhecido sem saber, só que de outro jeito, né? Em vez de ser um policial corrupto, ele decidiu virar um bandido, que é praticamente a mesma coisa. Quer dizer que o crime tá no sangue do CJ, se essa teoria for verdade. O Frank acaba criando remorso pelo CJ, seu filho indesejado, que ele nunca considerou como filho. E isso explica o ódio, quase assim, motivo que o Frank tem pelo Carl, cara. Você já pensou nas motivações do Frank? Tipo, tudo bem, o Carl fica atrapalhando as operações dele de comércio ilegal, de contrabando, enfim. Seja lá o que o Frank tá envolvido em Los Santos. Mas mesmo assim, às vezes ele mira no Carl sem nenhum motivo, muito assim, sabe? Parece que ele só odeia o CJ e é isso. Então ele tá sempre mirando nele durante todo o jogo. E principalmente porque o Carl faz parte da gangue Grove Street Families, que tá atrapalhando os negócios ilícitos dos policiais corruptos. E depois o Frank se alia ao Big Smoke, ao Ryder, como a gente já conhece aí da história do jogo. E se você não conhece, assista o episódio 2 do documentário A História de Todos os GTAs, onde eu explico toda a história complexa e maravilhosa que é a história do GTA San Andreas. E no fim das contas, o Frank acaba morrendo pro Carl, seu próprio filho, sem o CJ saber que tá matando ali o próprio pai, né? Tudo isso poderia ser explicado se houvesse, é claro, um GTA San Andreas Stories. Mas como a gente sabe, a Rockstar nunca lançou uma expansão do GTA San Andreas, porque existe o filme prólogo The Introduction, que já conta o que rolava antes do GTA San Andreas, e nesse filme não tem nada sobre o pai do CJ também. Ou seja, nem comprova, nem desmente essa nossa teoria. E a gente pode ir ainda mais longe na teoria e criar uma outra versão ainda mais obscura, que diz aí que o Frank Tempenny pode ter estuprado a Beverly Johnson em alguma visita dele aí nas redondezas dos bairros Poblet e Los Santos, fazendo nascer o Carl, e usando seu poder na polícia pra ocultar o crime, é claro. O que não seria nem um pouco estranho, a gente conhece várias evidências aí no GTA San Andreas de abuso de policiais. A gente vê lá no estacionamento da delegacia de policias, tem lá um NPC policial batendo em um outro NPC, mostrando como realmente eles são todos corruptos ali no departamento de polícia de Los Santos, e não seria nem um pouco estranho se tivesse acontecido isso mesmo. Essa outra versão da teoria onde o Frank estuprou a Beverly, realmente seria bem pesado, se isso for verdade. Então vamos torcer pra que essa teoria do Frank ser pai do CJ tiver algum resquício de verdade, e pelo menos tenha sido consensual da parte da Beverly, né? Na real, a gente não sabe nem se os irmãos do Carl, Sweet, Kendall e Brian, são todos filhos do mesmo pai. Se pai, eles são meio irmãos aí de vários pais diferentes, isso também nunca é comprovado nem desmentido durante o jogo. Então, enfim, cara, o pai do CJ oficialmente é um mistério, mas que essa teoria aí do Frank Tempene ser o pai do CJ faz muito sentido, e isso é verdade. Mas e aí, galera, eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa teoria insana sobre o Frank Tempene ser pai do Carl Johnson. Realmente as evidências, as provas se encaixam pra que essa teoria fosse verdade. Comenta aí embaixo tudo o que você acha, e também comenta se você tiver mais teorias aí sobre o universo GTA. Como eu disse no começo do vídeo, isso aqui foi uma sugestão de um inscrito, então eu posso tá lendo o seu comentário, e vai acabar virando um vídeo dos créditos pra você. Me envia no Twitter também, se você tiver teorias aí de GTA, que lá no Twitter é mais fácil de eu ver do que aqui nos comentários. Então vai lá no Twitter, eu interajo com absolutamente todo mundo que eu vejo no Twitter. Me segue lá e manda sua teoria, mas esse foi o vídeo, galera. Se você gostou, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sino pra receber notificações de vídeos novos, curte a página no Facebook, onde também saem os vídeos do canal direto lá na página. Não fica postando só o linkzinho pra você vir assistir aqui no YouTube, galera. Lá no Facebook sai o vídeo mesmo, tipo, o mesmo vídeo que você vê aqui no YouTube, você pode assistir dentro do Facebook, tá ok? O vídeo também é postado lá. Então curte a página do canal, é como se fosse outra versão do canal em outra plataforma, tá ok? Vá lá no Facebook e curte a nossa página. E como eu disse antes, também me segue nas redes sociais, compartilha esse vídeo com geral, e é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, então, até mais, moleques. Falou, então, até mais, moleques. Falou, então, até mais, moleques.